Na ação terrorista mais explícita, mais escancarada dos fanáticos apoiadores do fujão, cagão, Jair Bolsonaro, ocorrido em 12 de dezembro no centro de Brasília, pelo menos 15 ônibus foram depredados, 5 foram queimados e 10 foram apedrejados. O balanço parcial foi apresentado pelas empresas Piracicabana, Pioneira, Marechal, São José e Urbo, que prestam serviço ao governo do Distrito Federal nessa área do transporte público. Após os ataques criminosos aos veículos, as milícias bolsonaristas ainda tentaram invadir a sede central da Polícia Federal. Segundo matéria postada no site Metrópolis nesta quarta-feira, dia 4, a empresa Piracicabana foi a que relatou mais prejuízos, com dois ônibus queimados e quatro com vidros quebrados. A Pioneira registrou dois veículos apedrejados e um incendiado, enquanto a São José teve um ônibus queimado e um apedrejado. A reposição dos cinco ônibus queimados por bolsonaristas vai demorar até seis meses, em um prejuízo direto à população do Distrito Federal. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Apesar dos estragos causados e amplamente filmados e viralizados nas redes sociais, as primeiras prisões dos terroristas só ocorreram 17 dias após a baderna, após esse tumulto golpista. A maioria dos criminosos, porém, ainda permanece livre e impune. Segundo reportagem da Folha, a Polícia Federal ainda não conseguiu cumprir sete dos onze mandatos de prisão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra os bolsonaristas suspeitos de participação na tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal e nos atos de vandalismo que resultaram em incêndios a carros e ônibus em Brasília. Registra a matéria. Apenas quatro suspeitos foram presos pela Operação Nero, deflagrada em 28 de dezembro. Nesta quarta-feira, desculpa, dia 4, a Polícia Federal pediu a conversão dos pedidos de prisão contra os foragidos de temporária para preventiva. Um dos procurados é Alain Diego Rodrigues, suspeito de também ter instalado uma bomba em um caminhão de combustíveis próximo ao aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Os investigadores veem relação direta entre o grupo responsável pelos atos de vandalismo em Brasília com um acampamento mantido pelos bolsonaristas no quartel-general do Exército desde a derrota de Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições, descreve a Folha. Ainda de acordo com a matéria, ainda de acordo com os jornais, os envolvidos, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, vão de empresários do agronegócio a pastores evangélicos. Entre os crimes investigados está o de associação criminosa para a abolição do Estado Democrático de Direito. O delegado Leonardo Cardoso, Polícia Civil do Distrito Federal, confirmou que os suspeitos frequentavam o QG, o quartel-general do Exército, mas disse não ter indícios até o momento de um planejamento prévio desses ataques. Já o novo ministro da Justiça do governo Lula, Flavio Dino, garantiu que não dará trégua a esse e outros terroristas, que não haverá amnistia, afirmou em várias entrevistas. Não haverá perseguição, mas não haverá amnistia. A apuração e a punição rigorosa desses milicianos bolsonaristas não tem nada a ver com violência ou perseguição política, como já alardeu alguns colunistas da mídia golpista. Mas tem tudo a ver com a defesa da democracia e com o combate ao passejo no Brasil. Não dá para titubear diante desses terroristas.